Amém. 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 Wiele, św. Amém. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Ele diz, E aí O Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, e o que eu amo o nosso o fim. Amém. os Heimoshold breaks das benditações a drugs que tem o coração do bênção K. Catedro de Boise de igreja 3 e�, e que o Senhor com você abriu e que você vive noivo semelhante de Deus, e que você vive, e que você vive no coração, como um homem, do Senhor, e que o Senhor e que o Senhor tem se deslizou, o Senhor, seja sempre e o Senhor, ele se apressou uma mensagem e que ele se apressou um fator de sede com os da vida em que o Senhor, do Senhor, do Senhor e Senhor, e que o Senhor, seja um pecado, o Senhor, é a atenção em que o Senhor, seja um homem, que o Senhor, seja um homem, na verdade, o primeiro dia antes da Rocha, que era uma hora que já em dia em dia, que é qualquer dia em dia, em tempo, e Rnos que os sonexos, dentro de outros e ocurrimos, que os livros do mundo. E sauda a mostrava o o rai da pera, mas sobre todos os seus mortos, os finanças a esteja, o raios de atribuir o raios, por isso que não estava com jadição ou seja, levou a escolha a vida ou até o último é o 이야기 mais o país que precisava de um lembre a equilíbrio a equilíbrio a equilíbrio a equilíbrio a equilíbrio A continuidade, a nascimento dos rastros novos, o que a paz está com a espelho de Pállas, e a casa com a espelhante, que o que a liberdade de cada um, que a liberdade de cada um, que o que se precisava na parte dos aniversários, em casa com a autógrafo em Pártres, o reto com a espelhante, o reto com a espelhante de vida dos velhos, E se você gostou, se você gostou, se você gostou. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Amém. 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 E aí Amém. 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 Amém.